Faça chuva ou faça sol, a partir de agora crianças, jovens e adultos do distrito poderão aproveitar ao máximo as atividades no poliesportivo e o novo empreendimento só foi possível graças ao empenho dos moradores e o apoio do governo de Minas Essa semana nós estávamos em reunião em Belo Horizonte o senador Aécio Neves me perguntou se nós tínhamos conseguido algum recurso importante para a comunidade rural e nós estamos encaminhando essa inauguração da quadra aqui que é fundamental para a prática do lazer, para a prática do esporte para que a comunidade possa se socializar Eu tenho certeza que vamos continuar essa parceria com os demais distritos com a comunidade não só da zona rural, mas também de São João Del Rey Após oito meses, a presidente da Associação de Moradores de Arcângelo comemorou a conclusão das obras de cobertura da quadra É muita bondade que aqui está tendo dentro do Arcângelo, entendeu? que aí vai poder tirar muito grupo de criança, jovem, que vai praticar atividade, esporte aqui dentro, pode tirar eles da rua, das drogas, né? E até para gente mais de idade mesmo como eu também serve, muito Será que a criançada também gostou? Muito, gostei muito Por que você gostou? Ah, que agora dá para brincar com chuva, essas coisas assim Gosta de brincar de que aqui? Esconde, pique-pegue, correr, futebol, só Os moradores também aprovaram a novidade Muito beleza, porque o pessoal gosta de mais divertir, participar mais de esporte aqui Bacana, ficou bom, hein? Importante com todo mundo No final da solenidade, o deputado estadual Romulo Viegas até arriscou uma cobrança de pênalti Olha só Obrigado 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 atrima